Eita menino, nós chegamos num caba forte aqui agora, ó Como é que tá meu queridão? Ó a mão do cabo, ó Eu vou até pegar assim, ó, pra passar Vou jogar assim, tio Otávio, me batiza aqui, ó Eeeh E um abraço e consideração, que é meu sobrinho Que da hora, ó Meu sobrinho e consideração É o tio Otávio, eu cheguei aqui Aí você já me conhecia, já tinha ouvido Já tinha visto Ele também já veio no Rio Já viu no vídeo Cheguei aqui, eu tô aqui, ó Vem cá, tio Otávio Eu tô na Rua dos Torneiros, gente Rua Frei e Biapino, né? Na Rua dos Torneiros Rua dos Torneiros, aqui Então a gente já gravou com... Elias Já gravamos Elias, Alain, Chico Chico Torneiro, Rogério Rogérioão, tá ali, ó Israel Sim, já gravamos aqui Alain, Leonardo Gravei com o menino aqui, que eu esqueci o nome É o Torneiro aqui, é Caçula O Caçula, que faz... Olha ele lá, olha E aí, Caçula? Caçula é profissional É, olha, olha É 40 também, nossa É mesmo? Caçula é profissional na área de marcenaria Faz marca, faz esquadrejadeira Ele mexe com madeira É, gosta das madeiras Valeu, meu querido Tamo junto Olha lá, olha As bichonas lá Aí a gente fez um vídeo já geralzão aqui na rua E eu fiz vídeo individual Se vocês pesquisarem, tem um vídeo de cada oficina aqui, ó Né? Do pessoal pra divulgar E o tio Otávio é novo aqui, né? Nesse endereço Você tava onde antes? Não, eu trabalhei aqui, vizinha, oito anos Oito anos? Aí eu saí, fui pra caminhão Aí depois voltei Tá com um ano, agora você até me completou um ano Caminhão, você fala é o que? Mexer com caminhão? É, caminhão e trocate, rodar na estrada Ah, você tinha parado de mexer com usinagem, com torno? Com torno ali Pronto, aí um ano Aí já tô ficando zero Eu quero me aposentar pra comer o dedo da viúva Aí eu vou ficar aqui mais uns dois anos Uns dois anos? Tá com quantos anos agora, tio Otávio? Que tá aqui? Que o senhor Tá com um ano aqui Não, o senhor tem um ano aqui Por isso que eu Não, aqui é desde dois mil Desde dois mil É que eu rodo aqui, dessa rua aqui E o senhor tá com quantos anos de idade? Cinquenta e oito Cinquenta e oito É novo, né? É novo, mas a fisionomia tá Não, já tá É por causa que eu sou sadê, muito sadê Mas a preocupação é que mexe muito com a mesma pessoa Entendi Aí fica mais velho e ligeiro Mas é assim mesmo Bom, o tio Otávio Como eu tava falando Ele, como ele tá um ano aqui Eu não tinha gravado sua oficina Hoje você vai brilhar no canal Passarote Então Hoje a gente vai gravar o senhor Contar um pouco da história Gente, não esquece de curtir Comentar e compartilhar esse vídeo Que é muito importante Deixa os comentários aí De onde você tá vendo E mais um guerreiro aqui no canal Passarote Vamos pra cima? Diga aí E tem também Que eu queria Se eu pudesse falar na família todinha Mas era o ano Não, você pode falar Mas você bota aí, tá no vídeo E você põe aí pra remédio Remédio, minha sogra Minha sogra Minha prima Aí disse que foi Otávio de Tiana Otávio de Tiana Pode deixar, vou dizer na hora Ela vai ver Pedim que mora em São Paulo Pedim também Mora lá em Mauá E Carlin Aí tem Socorro Comado Socorro Socorro Nenê Rosa Nenê é minha comadre também É, Nenê mora aqui Ela mora aqui em Pueira Não é? É aqui em Poeira Em Poeiras E também tem aí Tereza Tereza É gente que só beia Se a gente for falar nome Aí às vezes esquece de um E o cara vai ficar trato Mas tem Minha família todinha Eu falo assim Que todos vão me ver E vão reconhecer É o pessoal de Titoia Pronto De Pubim Que é de Costaneira Cigana Dedé de Julião É gente demais Esses aí eu já não conheço Vamos lá Vamos ver Mas todos somos Meu parente Então pra toda família aí Que tá vendo esse vídeo Um grande abraço Do tio Otávio Né? Pessoal que conhece ele Desculpa quem o senhor Não lembrou Né? Não, é porque não tem como Falar em tudo Então eu tô fazendo esse vídeo Tanto pra vocês verem O cabo O cabo está duro aqui Duro Cabo macho Cabo macho Solteiro Opa Pronto Solteiro Ei, será que nós vamos ser o cupido agora? Então fala aí Se fosse pro cabo Conta aí agora Solteiro Solteiro Bonito Bonito Com saúde Agora o resto não digo mais não Novo E agora A pretendente tem que ser como? Rapaz Não dá pra falar não Não dá pra falar não Tem que ser bonita? Não Qual que é? Não, uma coroa como eu Tá aí, ó Pronto Eu vou ver É porque eu não edito muito Mas senão eu ia botar aquelas músicas Aquelas músicas românticas Comprei também Porque não sei se tu vai ver É lá de minha prima Que é esse primeiro Em Petrolina É Minha prima e minha sobrinha Eu não conheço Não Mas lá Tá de Jebidiã Não conheço não Bom, um abraço pra todo mundo, né? A pra você De voga aí E vamos arrochar Só lembrando Tio Otávio tá inteiro Bonito Ele tá aqui na rua dos Torneiros em Picos Se tiver uma pretendente bonita aí também, ó E nova pra homem Nova que eu falo na sua idade ali É, eu não quero Eu quero uma coroa assim Igual assim Pra viver e ficar sossegado Pronto Pronto Bora Cuidar do outro O homem tá inteiro, gente O homem tá inteiro Mas Tio Otávio Tá batendo seco Não Bata e pina Não tem negócio É como aquela bola de sinuca Bata e não para não Bata e volta E vai de novo Ai meu Deus do céu Ai Tio Otávio Bora Vamos gravar Vamos Arrochar no tampo do senhor Bora Você sabe que eu sou apaixonado Por máquinas e ferramentas E nesse vídeo em específico A gente tem o apoio Da Loja do Mecânico A maior loja de máquinas E ferramentas do Brasil E pra prestigiar Os nossos inscritos A Loja do Mecânico Disponibiliza Cupom de desconto Onde você usa Na hora da sua compra Pra você ter acesso A esse benefício É bem fácil Basta você acessar O site aqui Pelo link da descrição Do vídeo E na hora da sua compra Colocar o cupom de desconto Que vai desde Passarote Até Passarote 25 Lembrando Que é um cupom Pro CPF E também temos o apoio Da Orion Uniformes Onde eles fabricam Uniformes De acordo A sua necessidade Acesse o link Aqui pela descrição Do vídeo Lembrando Que também temos O cupom de desconto Passarote 5 Orion Uniformes A sua melhor opção Bom tio Otávio Agora vamos conhecer Um pouco do trânsito Do senhor Então Aqui o senhor Faz o que É recuperação De peças Recuperação O torno Mecânico Tem um torno Nós vamos mostrar Já já Vamos começar por aqui Tio Otávio Você trabalha sozinho É Por enquanto sozinho Você trabalha sozinho Aqui é a bancada A bancada A lixadeira Você está fazendo Uma maquininha Uma polipote Isso aqui é o esmeril Ah o esmeril É muito esmeril E é sua mesmo É pra você usar aqui Não aqui eu vou tirar aqui Aí põe a pedra De esmeril Mas é pra cliente Não é pra É não É pra mim É seu Legal Aqui está a morcinha Aqui é a morcinha Amorça Uma morcinha O engenho aqui De fazer caldo de cana Ah o engenho Pra caldo de cana Fazer caldo de cana Olha que legal Eu tenho ela manual E tenho ela elétrica Mas só que é elétrica Eu já vim dele Ah entendi Isso aqui você está reformando Pra vender É pra vender Eu compro Aí eu reformo Aí venda assim Manual Ou então se a pessoa quiser Eu ponho Essa aqui no caso A pessoa vai botar Em cima do Ele vai ter que botar Uma banquinha Alta Aí põe a cana por aqui Se você for Só a sua posição Se você for Pegar a cana aqui A cana Aí põe ela aqui Aí vai enrodando Aí ela vai Olha que legal Vai espremer Espremer pra derramar O caldo aqui Então Quem quiser Quem quiser um engenho aí Eu já chamo Já vem aqui Que você quiser também Eu ponho o motor elétrico Que você tem pra uma Aqui Bota aqui Aumenta Aí vai ter que pôr Duas polias Grandes aqui Redução Ela vai dar o que? Ela vai dar O motor vai dar 53 voltas Pra ela dar uma E essa que dá uma É porque senão estoura tudo É muito rápido Ela tem que ser Ela tem que ser lenta Aqui em cima Entendi Aí isso aqui é capa De caminhão que eu compro Pra usar aquelas ponteiras Hum E aí isso aqui vai Pra sucata Mas por enquanto não vem não Você usa qual ponto Essas aqui não? Isso aqui é roda guia De arado de trator Ah sei Roda guia do arado de trator Entendi É onde vai prender o arado Não Onde ela vai guiar O trator vem arando E essa aqui é a guia Ah Ali é um redutor? Ali é um Cabeçote Compressor Isso aqui é um compressor Um compressor Um cabeçote É um compressor de ar Olha meu Que da hora Isso aqui é um compressor de ar Não pode deixar aí Pra não É um compressor de ar Compressor Bom Aí é pra botar mil Aí aqui você vai usando Algumas coisinhas também Retalhinho né Aí a abacuça aqui é grande Ô seu Otávio Tio Otávio Ó O que eu achei top É essa máquina aqui Cara Que máquina é essa? Isso aqui é uma forrageira De triturar capim Melho Madioca Pra dar ração a gado Doido bicho Tô trocando aqui Troquei botando tudo novo Essas bichinhas aqui? É Aí compra aqui mesmo Essas? Compra Que eu encontrei aqui em Picos É mesmo? Que legal Aquelas ali as velhas Ali era as velhas Que tava Que aí Tava Tava com mais de 100 anos Perdeu Ele era praticamente assim Ela igual Dentro das aqui Dentro das aqui Dentro das aqui Aí essa aqui Já Trocou tudo Isso aqui é um pino Isso aqui é um pino Que eu faço Pra máquina Pra reta escavadeira Aí você faz É você que faz É o que eu faço Isso aqui Tem que fazer Faz as buchas ou pino? Não tudo É mesmo? Porque não tem Não tem Pra vender Você fez a rosca Tudo 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 Aí mandou banhar? Não Foi Mas foi você que fez Esse pino aqui então? Filo com as buchas aqui Cara desenrolado Esse aqui foi o senhor que fez? O caba desenrolado Não Aqui é o seguinte Vou explicar aqui Eu comprei o material Já feito aqui Ah Aí eu fiz O terminal e as buchas Ah você rebaixou aqui? Você rebaixa e Entendi Rebaixa e faz aqui Faz a bucha Pensei que fazia tudo Aqui não tem pra vender A peça original Tem que fazer Aí você compra o parafuso Aí você só rebaixa Aí rebaixa e faz Só retrabalha ele, né? Retrabalha ele Aí no caso aqui O senhor trocou essas pecinhas? Essa aqui eu encontrei Pra comprar ou comprei? Comprou Quantas peças dessas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis É seis Vezes quatro Vinte e quatro Vinte e quatro peças Vou não falar o preço não Senão o pessoal vai ver Não, então é Vamos eles terem Não, isso eu recuperei Isso aqui eu recuperei Porque aí senão É seu ganha-pão, né? O preço é seu ganha-pão, né? É, é Aí Aí o dono vem e fala Mas rapaz Aí eu venho recuperando aqui Aqui são as navalhas Que vai trabalhar aqui Hum Pera aí Mostra aí Ela vai trabalhar aqui Aqui a navalha Que ela vai trabalhar pra cortar Entendi Cortar o cabinho Bem alhecer a boca Aí pôr aqui Ah, no caso Isso aqui é só pra Jogar ela pra fora Essa aqui é pra jogar ela pra fora Ah, o que faz o corte aqui É É, o que faz o corte aqui Essa peça vem aqui Olha essa varinha Essa peça vem aqui Que você vai Olha essa varinha Eu mediei aqui com o aço Aí vou ter que rebaixar aqui Fazer E que você vai moer milho O calo de madioca Que ela vai sair nessa boca aqui Ela vai cair aqui Aí tem que usar essa aqui Porque o capim ele joga por aqui É aqui Ele sai espirrando Que você vai moer o milho seco Com o calo de madioca Aí vai ter que pôr essa Põe essa Põe essa e põe a outra aqui Aí o milho cai aqui Aí vai cair lá E a outra coisa Não, porque você vai moer o capim Você vai jogar por lá Entendi Que você vai moer o milho seco Aí você vai botar essa aqui Tampar essa aqui Entendi Aí eu uso essas duas Faz parte dela Essa vai parte dessa A teneira e a lisa Legal, cara Que show, viu gente Gostei, viu Aqui vai um motorzão Aqui vai um motor Um motor de 10kv 10 cavalos, né 10 cavalos Ela não veio o motor, não? Não tem É porque eu não trouxe o motor Aí você vai pintar ela e tal Vou, ele vai vir com o motor Vou pintar Vai funcionando aqui Entrega bonitinha Entrega Os rolamentos Mexer ou não aqui? Já, já troquei Porque tá sujo aqui Que trabalha aqui Aí sujou Ah Ó, trocou o parafuso Os parafusos Legal Abre o rosto Ó Rapaz Que show, viu Bom, aqui é oficina Tem bastante coisinha Tem um ano que o senhor tá aqui É grande aqui É, aqui é grande em cima também Tem a casa em cima Aí você mora aqui A casa em cima Você mora em cima E aqui é alugado É alugado Alugado Aqui tem as ferramentinhas Coisinha Recupera em reinais também? É Isso aqui é de caminhão O homem usou uma caixa De câmbio, né? Uma caixa de câmbio Da Mercedes A sucata da caixa de câmbio Pra fazer a bancada Rapaz, olha E ó, o bicho roda aqui só Olha, o homem usou uma Eita, agora eu vi uma ideia aqui Que o homem fez, menino A ideia é sua? Minha Essa molinha aqui Tudo Que é para fazer isso aqui, ó Eita menino Olha o retorno, gente O homem agora brilhou com isso, viu? Se a sua molinha aqui não estiver dando conta mais, ó Olha o que o homem fez É que ela faz aqui Se você não tem a mole, ela fica aqui Aí com a mole, ela retorna Se o caba quiser Ele pode até aumentar esse eixo É Pra o custo ficar maior Olha a ideia Que sensacional Policorte E vamos para o que o povo gosta Que é o torninho Ó, e esse aqui? Aqui é a máquina de solda É a máquina de solda A regulagem da bicha é por aqui Não, ela tem É porque ela não está com o ventilador Aí eu tirei a tampa A tampinha dela Aí para regular Aqui, ó Aqui o cabozinho aqui Aí para não Ela está sem o ventiladorzinho Queimou, foi? Eu deixei fria Não Não tinha ventilador Aí ela esquenta Tem solda pesada Ela esquenta Ah, quando bota para derreter Mesmo a bicha Porque ela está de cobre Quando bota para derreter A bicha Não, ela derreta Ele é de 4 milímetros Não É, 48, 83 Muito legal E o torninho? É um Aí o torninho é um Nardin 2 É um Não, o Nardin 302 É Olha que legal Que é o 2 E tem o 3 Ele só dá Ele só dá 1,60 Ponto a ponto 1,60 1,5 mais ou menos É o Ebay É Olha as ferramentinhas E o torninho top E Aí o senhor Antes de vir para cá Estava onde? Qual o barramento? Não, eu estava na estrada Na estrada? Ah, na estrada Com caminhão Mas dentro de 85 Eu trabalho com torre Mas aí você comprou Tudo isso aqui de novo Ou já tinha? Não Foi comprado Comprou de novo Para montar aqui Ah Eu tinha uma antes Mas aí eu vendei Tinha vendido tudo Ele está só com folguinha Aqui Tem Tem Mas essa folguinha aí Dá para entender Olha Ela funciona tudo ok Pera aí Deixa eu puxar de lá Deixa eu ir para o lado de lá Porque aí o senhor Não, eu vou daí Porque aí o senhor brilha É melhor Pera aí Olha Vou ligar o automático Liga aí O automático Vou botar o cor para o cara Aqui Olha galera Aqui ó O carro lá dá Para fazer o cor Vou botar para cá Olha Trabalhando naquele jeito Faz rosca Faz tudo Aí Aí eu quero O avanço De aqui Para cá Para cima É esse que vai Olha lá Não O barulho está bonito Ó Para fazer rosca Rosca é no Para fazer rosca Eu vou usar Esse aqui está parado Está parado Isso Aí para fazer rosca Eu vou usar aqui Engatou Engatou Aí já é nessa Vai No contrário Ó Rapaz Aí dependendo do fio de rosca Você quer uma rosca Mas Vem aqui Aqui na 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 tabela Nessa tabela Aí você vai botar a rosca Que você quer E a tabela dele está bonita Está viva ainda Ó gente Eu vou fazer assim Porque aí se você tiver um desse E a tabela estiver meia zoada Você tira um print Aí 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 dependendo Dependendo do fio de rosca Você quer Olha que louco Essa imagem aí Aí você vai E esse turno aqui Tem mais de 50 anos É mesmo Aí você quer Dependendo do fio de rosca Você quer Você aumenta Você vai botar aqui Vamos supor Eu quero uma rosca De oito fio Ó Oito Oito fio aqui Oito fio Deixa ele colocar aí 5, 6, 7 Eu vou botar 5, 6, 7 Eu quero a rosca de oito fio Aí eu vou pra cá Ó A rosca de oito fio No caso é esse aqui Ó É De oito fio É Aí eu vou usar aqui Não é Três, cinco, sete Ah Três, cinco, sete Rapaz Três, cinco, sete Ó Então um toquezinho aqui Pra Não um toquezinho aí Deixa eu ver se eu manjo Pronto É É assim mesmo? É Aí eu vou Aí cinco Né Cinco Sete Cinco, sete Pronto Aí Aí já tá oito fio por polegada Pra aumentar um pouquinho É, por polegada Tá aqui Aí eu já vou baixar aqui Ó Aí eu falei o que? Aqui eu vou entrar no fio Aí pra voltar Aí pra voltar Eu não mexo só aqui Aí puxa pra trás Aí puxo pra trás Um pouquinho Só pra aliviar a ferramenta Aí eu vou pra trás Aí eu vou me dando uma aula Viu, gente? Vou pra trás Vamos me dando uma aula Terminou? Parou? Aí eu meto aqui Aqui tem o grau De um e meio Mais ou menos De um e meio Aí eu já vou pra frente Aí eu já vou pra frente Ah, moleque Aí parou Levia Pra trás Até chegar na medida Até chegar na medida Que da hora Bom E essa luneta? Sensacional Aí foi o que fez Ei, o homem deu uma aula pra nós Opa Não, não Aqui foi o que fez O homem deu uma aula Que legal, cara Aqui foi o que fez Ela de Aqui é roda De Mercedes Caminhão De roda de danhão Aí pra mim usar É que eu tenho a original dela Mas pra mim usar Dois lunetas Eu fiz essa aqui Hum Olha, o homem que fez, gente Ó Você tá reclamando aí Que não tem luneta Mas é porque você não viu Aqui você pode botar Um latãozinho Se quiser É, com bronze É Com bronze Tá vendo aí? Tá reclamando aí E é porque não tá aqui ainda Quer dizer Aqui você pode também A maca A maca que eu fiz Aqui você pode também Na hora que encostar Botar uma contraporta Uma contraporta pra travar É O que é que é só improviso? É, só pra dar uma Bom Eu queria que você vier Você leve a maca que eu fiz Pra Arar a terra Plantar e limpar Olha que legal Motorzinho de Motorzinho branco De seis e meio E o homem deu uma aula pra nós Pra fazer a rosca, hein? Ei, tio Otávio Vem duro Vamos pra cá Bom, torninho Tá aí A oficina do Cabe É essa Tá? Sensacional É, agradecer mais uma vez Aí, viu, tio Otávio Vem nessa Disposição Vem pra cá Eu tô bem Na sua expulsão E além da Além da expulsão É da família Ele levei o sobrinho Que da hora Que da hora, cara E ó, um detalhe Vocês viram que ele deu aula pra nós ali Na parte de fazer rosca E qual a leitura E qual a leitura do senhor? Rapaz, eu Na minha época O estudo era pequeno Eu só fiz Até a quinta série Até a quinta Até a quinta série Aí eu fui habilitado Dentro de De 88 Habilitado Na época que eu nasci Eu rodei em caminhão Rodei em ônibus Outros de ônibus Quantos anos? Rapaz, em caminhão Eu não lembro o tempo Não, mas foi uns quatro anos Em ônibus E em caminhão foi Rodando o Brasil Não, não rodava o Brasil inteiro não Só aqui no Nordeste mesmo Só aqui E a leitura? A leitura de estudo É, ler? Não, ler Ler, escreve Ler, escreve, tudo Mas assim O que eu lembro Que eu cheguei aqui Pra não regravar O senhor fala Não, rapaz Meu, isso tudo é pouco Não, mas é analfabeto Não, analfabeto Se você lê e escreve Não, eu leio Eu leio e escrevo E outro O senhor é um engenheiro pra mim Eu vou falar pro senhor Eu vou abrir uma faculdade Só pra mim vir trazer Um certificado aqui pro senhor Pronto É um engenheiro Assume Assume dou aula Hã? Assume dou aula Assume dou aula Já deu uma aula ali Um todo pra nós Não, dou aula também Pra que Que tem muitos aprendizes comigo É mesmo? Tem muitos aprendizes comigo Que eu agradeço Pelo menos Meus filhos Estão tudo bem Muito bem empregados Tem carreteiro Tem atreta do macros Agora não quiseram Seguir o meu passo aqui Na oficina Não quiseram Ficaram mais Mas tão bem Graças a Deus Muito legal Que legal Aí eu comecei Do tronquinho E ia ensinando Dando sentido E tão bem Graças a Deus Graças a Deus Tá bem Cara que maravilha Que maravilha Que até o Tio Otávio Que até o Caçulho Que é carreteiro Que mora em São Paulo E roda pro Paraná Mato Grosso Manda um abraço pra ele Que ele vai ver o vídeo Fala um abraço Meu filho José de Moura Souza Eita Em São Paulo Ele roda pro Paraná Mato Grosso Ele é afiliado de Maria E os outros filho Os outros tem um Manda pra todo mundo É o Odair Eu tô em casa As duas meninas Caliane Cailene Aí Meu germo Dedê Que é meu filho É gente Que suaveia menina Não Se for falar em tudo É dois anos Só sem parar de falar Que da hora Mas aí agradeço E desejo Com a leitura pouco O senhor conseguiu tudo isso É porque não vou ter Batalhando Não vou ter como falar em todos Queria muito Mas o tempo é curto Não, eu sei Mas aí Aí com pouca leitura Aprendeu no torno Aprendeu solda Aprendeu fazer manutenção Aprendeu Até pra mim Aprender a dirigir Eu sofri É mesmo Enchendo de carro Sabe pra pegar o carro De um quilômetro Pra dirigir Em 88 Tirei habilitação a primeira vez Em 88 Foi motorista de ônibus De caminhão Eu fiquei sabendo Eu até mandei mensagem Pro tio Carlinho Pra falar que tava aqui Com o senhor Ele falou Rapaz, Jorge Eu saí É o melhor mecânico diesel Da região Ainda mexe? Mexo ainda Eu não tenho um espaço Pra desmontar o motor Pra fazer o motor Mas você é mecânico diesel Faz o motor do zero De cabo a rabo De um caminhão Pode ser Pode ser volto Mercedes Skyna Charolet Rapaz O homem é desenrolado Que dá hora Qualquer peça Que uma pessoa Tirar de um caminhão Eu digo de onde é ela Rapaz Pronto É porque me fala Na memória Quantas peças O ser humano tem De osso Afinal do Raimundo Duarte Daquele fixo Nós pegava uma peça Dessa bem aqui Que não tinha como Recuperar ela Ela quebrava Aí você pegava Uma dessa aqui Cortava na serra manual Aí juntava Duas pra fazer uma Rapaz Botava torando É porque não existia Pra vender ela Tinha de tetinha Mas era muito difícil Aí pegava uma peça Dessa bem aqui Cortava aqui no meio Aqui na serra manual E aí juntava Uma na outra Pra fazer duas Olha Nós chegou aqui gente Chegou um cliente aqui Já chegou um trampinho Pra ele né Fora esse Fora esse Porque o vídeo A gente tá gravando Um vidinho de meia Hora mas Já estamos aqui Um bom tempo Conversando Trocando ideia Né Tio Otávio Porque você viu né Que o meu prazer É estar com pessoas Igual vocês Eu agradeço mais Meu prazer Isso aqui pra mim É tudo Agradeço muito Então topo Eu tava adaptando Esse motor Fez adaptaçãozinha Foi Eu botei aqui Porque lá pro interior Não tem energia Aí esse aqui É a gasolina Quer ver o bicho Que zoar Você vai colocar outro Não Eu vou Recuperar Quebrou uma peça Bem aqui Ele é bem Sipa Pra ligar aqui o bicho Tem nada lá dentro Não tem que afogar aqui Não tem não Tem que afogar aqui Tem que afogar o bicho Encher Essa polia Você que fez Foi Olha Ele vem por aqui Tem que botar a polia aqui De acordo com essa outra aqui E o cara tá usando Com a lixadeira lá Aqui é pra ele Amolar as navárias Ele adaptou Olha a engenharia Eu botei Você que fez Olha a engenharia Botaram um disco Gente Pra coisar as navárias Não tem energia Aí ele tá rodando Ele tira as navárias É a mola aí Legal Afiar as navárias Vai Só tem que travar ela Ele tem ali O dispositivo De desligar Aqui pra ligar Tem que pôr Essa chave aqui Pra desligar aqui Ô tia Otávio Que maravilha Eu tô feliz demais Aí lá no interior Não tem energia Aí lá esse disquinho aqui Eu pôs É pra molar Pra molar essas patas aqui Entendi As lâmina Porque ela cega Tio Otávio Tô feliz demais aqui Viu com você Vídeozão sensacional Ela engrossa Ela engrossa Essa aqui Essa aqui Aí quando ela engrossa Aí tu tira aqui E aí A mola daqui Entendi Legal demais Gente Muito top Eu só tenho a agradecer A você abrir As portas aqui Pra mim Tá A gente poder deixar Esse vídeo Registrado aqui no canal É O senhor é um caba Que dá pra ver Que é guerreiro Por isso que Quando eu peguei Na mão Olha Mostra a mão aí Mostra a mão Eu gosto de cabacinha Mostra assim Por isso que a gente Tem que pegar aqui E pedir um pouquinho De benção Pedir pra Deus Passar tudo pra nós Aqui E bota assim As duas mãos na cabeça E me abençoe Pronto Deus te abençoe Meu filho Amém Amém Que coisa que dá Isso aqui Tu vai fazer eu chorar Não chora não Eu vou se ver Sério É claro Deu um abraço Eu vou fazer o chorão Que da hora Isso aqui pra mim Tio Otávio Não tem preço não É mas aí Eu agradeço Um choro de emoção E alegria Eu agradeço Todo dia a Deus Remédio Um beijo pra você Pra minha sobrinha A Sabina A Sabina A Sabina Todinha pra Manel Eu te amo Muito 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 Eu agradeço Eu agradeço a Deus Uma visão de oportunidade Amigo Amigo Família Preparação de Deus Preparação de Deus Preparação de Deus Show de bola Um abraço Otávio Tamo junto Tchau meu filho Até a próxima Tchau Até a próxima Lá com Deus Você sabe que eu sou apaixonado Por máquinas e ferramentas E nesse vídeo em específico A gente tem o apoio Da Loja do Mecânico A maior loja de máquinas E ferramentas do Brasil E pra prestigiar Os nossos inscritos A Loja do Mecânico Disponibiliza Cupom de desconto Aonde você usa Na hora da sua compra Pra você ter acesso A esse benefício É bem fácil Basta você acessar O site aqui Pelo link da descrição Do vídeo E na hora da sua compra Colocar o cupom de desconto Que vai desde Passarote Até Passarote 25 Lembrando Que é um cupom Pro CPF E também temos o apoio Da Orion Uniformes Aonde eles fabricam Uniformes De acordo A sua necessidade Acesse o link Aqui pela descrição Do vídeo Lembrando que também Temos o cupom de desconto Passarote 5 Orion Uniformes A sua melhor opção